Um estudo realizado por uma companhia de tecnologia infantil concluiu que crianças de 6 a 12 anos estão passando ao menos 50% do seu tempo mexendo em telas diariamente durante a quarentena do novo coronavírus. Os dados chamam a atenção e colocam a saúde física e mental das crianças em risco. Falar que a presença das tecnologias já estão presentes na vida das crianças e dos adolescentes já não é nenhuma novidade. E principalmente com a pandemia da Covid-19, as telas, os smartphones principalmente, estão sendo muito necessários principalmente por conta das aulas que estão no formato à distância. Mas até que ponto essas telas podem nos servir de maneira saudável e até que ponto podem ser prejudiciais aos pequenos? Sobre esse assunto eu vou conversar com a psicóloga Ariane Romero. Ariane, bom dia. Eu começo perguntando como que essas tecnologias em excesso podem atrapalhar o crescimento, a saúde das crianças? Tati, o excesso das tecnologias na vida das crianças pode prejudicar o sono, a socialização e também o físico porque pode, devido ao sedentarismo, causar obesidade. O uso excessivo da tecnologia pode prejudicar o sono da criança porque a criança vai dormir mal e é no sono que a criança produz hormônios importantes para o seu desenvolvimento. Hormônios do crescimento, da saciedade, hormônios que ajudam na imunidade da criança. Então a criança, com o passar do tempo, ela vai ter problemas na escola devido à dificuldade de prestar atenção, vai poder desenvolver problemas de ansiedade, irritabilidade, agressividade e também tem problemas com o crescimento. Em relação à socialização, a interação da criança com a tecnologia leva a criança a um estado de solidão, de passividade. Então a criança acaba tendo mesmo dificuldade em se relacionar com o outro. Ela se fecha ali na tela, com as atividades da tela e deixa de estar interagindo com os outros. E em relação ao sedentarismo, porque não tem movimentos, né? A criança não corre, a criança não pula, a criança está sempre ali na tela. Então as crianças estão desenvolvendo mesmo a obesidade devido ao sedentarismo. Então essa prática de ir ali rapidinho, a mãe dá o celular para a criança para naquele momento rapidinho ela poder fazer um jantar, lavar uma roupa. No final das contas, essa criança pode ter um prejuízo a longo prazo e não imediato apenas. É, o problema na verdade não é nem o rapidinho, né? Porque no mundo onde as pessoas estão 24 horas conectadas, a gente também tem que encontrar ali um equilíbrio, né? Uma flexibilidade. Porque a tecnologia tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Tudo que é em excesso faz mal. Então usar um pouquinho a tecnologia pode sim ajudar. Mas deixar a criança passar o dia todo, horas e horas, isso sim a longo prazo vai prejudicar a criança. Entendi. E também tem um outro lado, né? Que é com relação aos perigos da internet, né? A questão de fraudes, golpes, que a criança não tem discernimento para isso. Sim, a criança ela não está preparada para se defender e ela também não sabe usar a tecnologia. Então além da criança estar expostas a pedofilia, aliciamento, a criança pode sem querer divulgar informações pessoais, expor também a família, né? Dar informações para criminosos, para fraudes, né? Para perseguições e também cyberbullying. Então a criança ela não tem discernimento para isso. Ela não sabe utilizar. Então os pais, é dever dos pais orientar as crianças da maneira correta e também falar abertamente sobre os perigos e também sobre conteúdos adequados e atividades apropriadas. Porque as crianças também estão expostas a conteúdos com teor sexual, violência e atividades inapropriadas, tipo desafios, desafios da baleia azul, que ficou muito conhecido. Certo. E qual que é a orientação então? A orientação é os pais conversarem abertamente com seus filhos e estabelecendo limites e regras. Limite de tempo funciona bem e também a orientação sobre o que pode, o que não pode, as atividades adequadas para cada idade e também se dedicar a passar um tempo online com o filho para ver o que o filho está fazendo, o que o filho está acessando e não deixar o filho passar tempo demais, não perder a conexão do mundo real, tirar a conexão do virtual e trazer para o mundo real. A afetividade entre pais e filhos mesmo. Sim, com certeza. Não deixar o vínculo afetivo ser abalado por essa conexão virtual, não ficar alienado do seu filho na vida real. E tem uma idade mínima para começar a colocar as telas ali para a criança? A Associação Brasileira de Pediatria, ela não recomenda o uso de tecnologias em crianças menores de 2 anos de idade. Então, na primeira infância, do nascimento até os 6 anos de idade, não é o indicado. Mas como nós estamos num mundo que inevitavelmente acaba se apresentando, o mais indicado é a partir dos 2 anos, mas com limite de tempo. Sempre com esse limite de tempo e sempre dando prioridade às atividades presenciais com outras crianças, com a família, com a interação, afeto. Tá certo, então, Ariane, eu agradeço pelas suas informações. Fique, então, um alerta para o pessoal de casa, para os pais, essa recomendação da inserção das tecnologias para as nossas crianças. e essa é a gente que eu acho que é um vídeo que é um vídeo que se ensina.